Olá fãs de Pop Playtime, tudo bem com vocês? E eu espero que sim. Sou o Luke, e hoje serei seu humilde narrador. Pegue pipoca, bolacha encheada, refri, Kinder Ovo, o que você quiser comer. Mas acomode-se confortavelmente, pois hoje eu vou lhes contar uma história. Episódio 5, um caloroso abraço de Huggy Wuggy. Experimento 1170. Assim é conhecido dentro da fábrica pelos cientistas da Playtime, o brinquedo mais famoso da empresa. Huggy Wuggy. É para a Playtime o mesmo que o Mickey Mouse é para a Disney, sua principal mascote. O status atual de Huggy é desconhecido. Vemos ele cair para a morte certa no capítulo 1 de Pop Playtime. Porém, se existe uma regra dentro do universo dos games e filmes é... Você viu morrer? Não? Hum... Então, você viu o corpo morto, né? Também não, né? É... Então isso só pode significar uma coisa. Não tá morto. Huggy é muito mais do que um brinquedo de mais fama da Playtime. É um organismo vivo, macho e mede cerca de 5,1 metros de altura. Semelhante a sua parceira Kissy. Se você não viu o vídeo de história completa dela, provavelmente seja porque você não tá inscrito no canal. Então já vai se inscrevendo. Segundo, ativando o sininho. E terceiro, corre aqui no card, que o link vai tá aí, pra você conferir após esse vídeo, tá bem? Huggy é o nosso principal antagonista no primeiro capítulo. Ele foi criado em 1984, diferente da Mome, que falamos dela no vídeo passado. Que se você perdeu, o link também vai tá passando aí nos cards. Sinal que você não tá inscrito no canal. Já se inscreve aí. Huggy não possui voz, portanto não possui um dublador. Será que sua caixa de voz foi danificada? Ou ele somente não quer dizer nada ao jogador semelhante a Kissy? Sua estreia foi no primeiro capítulo da franquia, intitulado A TIGE SQUIZE. Traduzido para o português do Brasil, ficaria algo como um aperto forte. O que faz total sentido. Huggy é uma criatura alta e magra, coberta por uma espessa pelagem azul. Seus braços e pernas tem vários metros de comprimento e terminam em grandes mãos e pés amarelos. As mãos tem grandes tiras de velcro e os pés possuem quatro dedos, incluindo os polegares. Embora sejam fundidos e incapazes de se mover individualmente, com exceção de seus polegares, é claro. Seu torso é robusto e desproporcionalmente pequeno em comparação aos seus ombros longos. Sua cabeça é grande e contém dois grandes olhos pretos e dilatados. Em seu rosto há lábios enormes, vermelhos, brilhantes e característicos. Sua contraparte monstruosa permanece praticamente a mesma, com exceção de seus olhos dilatados, mais do que o normal, com um andar estranho e perturbador, mantendo sempre os olhos fixos no jogador, não importa para onde ele se direcione. Atrás de seus lábios há uma boca com dezenas de dentes, irregulares e em forma de agulha. Uma observação mais próxima da boca de Hug mostra um conjunto secundário de dentes localizados em sua garganta, semelhante a uma moreia. Para você que, assim como eu, não sabia o que era uma moreia, é esse peixinho aí, muito feio, que possui uma fileira de dentes extras, que ficam atrás de sua arcada dentária principal. Bastante bizarro e maneiro ao mesmo tempo. Como um brinquedo e mascote, Hugwug é demonstrado ser carinhoso e acolhedor, dando abraços calorosos em qualquer pessoa. Ele também é conhecido por ser quieto e não falar com frequência, preferindo abraços como seu método de comunicação. Isso pode nos dar uma breve explicação do porquê a espécie de Hugwug e Kiss preferem não falar, fazendo com que, assim, não tenha nenhuma forma de comunicação verbal com o jogador. Sua contraparte monstruosa, no entanto, mostra que ele é uma criatura assassina, matando qualquer um que encontre. Enquanto persegue o jogador, Hug constantemente usa um sorriso dentuço perturbador, sugerindo que ele gosta de caçar suas vítimas. Ou simplesmente pode ser que sua anatomia o impeça de parar de sorrir, mesmo que sua emoção seja outra que não a alegria. Hugwug foi criado em 1984 pela Playtime CO, no qual se tornou um sucesso estrondoso, um dos brinquedos de assinatura da Playtime CO. Uma contraparte feminina foi criada um ano após a criação de Hug, durante uma data desconhecida no tempo. Em esforço para criar um brinquedo vivo perfeito, a Playtime realizou vários experimentos antiéticos e altamente ilegais com Hugwug. Apesar de ter sido criado com o objetivo de se tornar um mascote amigável para crianças e ser um protótipo, Hug foi descontinuado, deixando assim de ser um modelo perfeito de brinquedo vivo, fazendo com que o trabalho dos cientistas da fábrica continuasse ainda mais árduo do que antes, já que durante suas muitas fúrias assassinas, Hug matou muitos dos cientistas e trabalhadores na instalação em que foi mantido. Assim, Hug permaneceu sozinho no hall de entrada da instalação, abandonada por décadas até o eventual retorno do jogador. Capítulo 1 – Um Aperto Forte Hug é visto pela primeira vez em sua forma de estátua pelo jogador em uma sala de exposição. Quando o jogador dá as costas, Hug segurará uma chave de acesso da instalação em seu braço direito, porém permanecerá imóvel. Depois de pegar a chave e ligar a energia novamente, na ala de Inovação, o jogador retorna ao salão de exposições apenas para descobrir que Hug desapareceu misteriosamente. Hug continua perseguindo o jogador enquanto eles passam pelas instalações, observando enquanto continua escondido nos dutos. Depois que o jogador consegue voltar às máquinas de fabricação de brinquedos e ignora o sistema de portas usando o brinquedo feito das máquinas, esse brinquedo é Cat B, que será tema do nosso próximo vídeo, fiquem ligados. E já tem análise do brinquedo dela no canal, corre aqui no card. Hug se revela, seguindo o jogador num sistema de ventilação da instalação. Uma perseguição intensa acontece quando Hug tenta pegar e devorar o jogador. Depois de conseguir escapar momentaneamente de Hug e aterrissar em uma passarela frágil, o jogador puxa uma caixa para a estrutura em ruínas, assim que Hug explode das aberturas, fazendo com que ela desmorone. Embora o jogador consiga pousar com segurança em outra passarela, não muito abaixo, Hug atinge o corrimão e começa a cair num abismo da instalação, batendo em vários oleodutos e deixando para trás respingos de sangue vermelho escuro. Capítulo 2. Pendure-se em uma teia Hug não aparece nesse capítulo, mas é mencionado na segunda fita sobre o tal Experimento 1006, no qual muitos de nós achávamos que era Hug, porém foi nos revelado que isso não era possível, pois ele foi confirmado sendo o Experimento 1170. Contudo, Hug deve retornar, já que dentro da zona de tratamento de água há uma abertura cercada de sangue e pelo azul, que curiosamente dá para um duto de ventilação. Será que veremos Hug e Hug todo danificado em busca de vingança no capítulo 3? Bom, isso só por muito tempo poderá nos dizer, deixem suas teorias aqui nos comentários, eu vou adorar ler todas elas. Enquanto caminha, Hug tem um andar rígido, mas bastante ágil e estranhamente orgânico. Ele é capaz de quebrar em incríveis rajadas de velocidade, usando seus longos braços e pernas para se impulsionar para frente. Enquanto arrasteja pelas aberturas atrás do jogador, Hug é capaz de se dobrar e contorcer seu corpo para caber em espaços apertados. Antes que o jogador jogue a caixa em Hug na passarela, ele pode ser visto correndo em direção ao jogador de 4, muito parecido com um macaco. Devido a sua altura de 5,1 fucking metros, ele possui uma vantagem de tamanho contra humanos comuns. Durante a perseguição da ventilação, Hug é capaz de correr e acompanhar o jogador navegando pelo sistema de ventilação. No log 08502, Hug foi brevemente mencionado como experimento 1170 e foi apelidado de experimento ideal, pois possui a quantidade ideal de inteligência e é obediente aos cientistas que trabalham na empresa. Chegamos a melhor parte do vídeo, as amadas curiosidades. De acordo com o Zachary Preciado, criador de Pop Playtime, Hug não foi inspirado em nenhum animal como um cachorro. Em vez disso, ele foi inspirado ironicamente por Sour Patch Kids, um doce famoso americano que realmente lembra muito o Hug. Esse doce é muito parecido com o regaliz que temos aqui no Brasil, tendo sua massa com sabores doces e diferentes e sal picado com açúcar ácido. A altura de Hug Wug permanece inconsistente ao longo dos capítulos, pois em algumas cenas ele parece gigante, já em outras ele parece ter a mesma altura do jogador, o que não faz nenhum sentido. Durante o capítulo 1, foi dito que Hug Wug tinha 5,1 metros de altura, embora após o lançamento do capítulo 2, foi dito no Twitter que Hug tenha, na verdade, 5,4 metros. As informações sobre sua altura permanecem muito controversas, assim como sua altura no jogo, que permanece uma incógnita. Se focarmos no rosto de Hug, parece que por trás de seus olhos de plástico estão grandes olhos humanos. No entanto, isso foi provado ser falso, pois os olhos supostamente eram vistos como um reflexo do chão. Seus lábios e dentes se movem quando Hug Wug ataca o jogador. Hug é presumivelmente um ex-humano, como uma escrita no duto de ventilação sugere, dizendo Este não é o meu corpo, pois acredita-se que seja ele quem escreveu as palavras dos dutos. Hug Wug é confirmado como sendo o interesse amoroso de Kissy Missy, com base no perfil de Kissy no site de colecionáveis digitais. O melhor termo para defini-lo seria algo como metades. Um fato interessante a ser observado é que um dos brinquedos Hug Wug na área de brincar parece estar sentado com a frente de sua caixa quebrada, ou até mesmo aberta. Este Hug é visto com olhos escurecidos e um grande sorriso mostrando os dentes. Este Hug Wug foi carinhosamente apelidado de Hound That Hug, ou Hug Amaldiçoado. Presume-se que Hug Wug foi quem escreveu as incógnitas palavras dentro das paredes do duto, e também os avisos próximos aos desenhos da flor de papoula, que nos levará até a caixa onde Pop está presa. Que por sinal, já falei dela em um dos vídeos passados no canal, o link também vai estar aí nos cards. Isso é evidente pelo fato de que algumas escritas dizem faminto e estou com fome, mas comprovado ainda pelo fato de que ele parece comer você quando você morre. Aí fica um questionamento, será que Hug é realmente mal, ou só estava com muita fome, tantos anos sozinho naquela fábrica? No começo, ele ajuda o jogador dando a chave de acesso a ele, e se... ele apenas não conseguiu segurar seu instinto animal por estar faminto? Esses experimentos da Playtime foram maltratados pela Playtime, assim como Mome. E se ela tivesse enlouquecido com o tempo sozinha e maus tratos sofridos na fábrica? E se isso fez com que ela, num surto de loucura, fizesse o oposto do que jurou fazer, proteger seus amados filhos dos experimentos que ela cuidava como se fossem sua família, a loucura pode ter feito a matá-los? É bastante triste pensar nessas possibilidades. Deixem a opinião de vocês nos comentários. E ainda falando das escritas nas paredes do duto, algumas delas estão realmente guiando você pelas aberturas, em vez de tentar enganá-lo. Será mesmo que foi somente Hugwug que já passeou por aqueles dutos? Já temos disponível para compra, não somente uma, mas sim 4 pelúcias oficiais, não somente uma, mas sim 4 pelúcias oficiais de Hugwug, lançadas pela Mob Games. Uma com sua expressão original de brinquedo, que possui a boca fechada com aproximadamente 50 cm de altura e 60 cm de vergadura. Outro com sua expressão agressiva, com boca aberta e dentes à mostra, que apesar de possuir o mesmo tamanho do anterior, tem uma descrição bem característica e divertida. Obtenha seu próprio Hugwug, fofo, malvado e pronto para escapar da fábrica para voltar para casa com você. Ambos fabricados em 100% de fibra de poliéster. Sua costura é bordada e possui óleos de plástico e velcro em ambas as mãos e pés. Há também uma versão do Hug agressivo 3 vezes maior que as pelúcias convencionais, conhecido como Pelúcia Hugwug Jumbo. Produzido da mesma forma e qualidade dos anteriores citados, porém sua altura é de 120 cm, mais que o dobro do convencional. E seus olhos não são de plástico, são bordados. Ele é composto em 80% de fibra PAN e 20% de poliéster na parte externa, porém internamente segue sendo 100% poliéster. Além de uma versão totalmente nova e incrível, conhecida como Ghost Hugwug ou Hugwug Fantasma. Sua descrição é, como se Hugwug não fosse aterrorizante o suficiente, agora ele brilha no escuro. Obtenha seu próprio Ghost Hugwug agora. Ele é feito de uma pelúcia especial que brilha no escuro. Dentes bordados com uma linha especial que também brilha no escuro. As demais características desse modelo seguem o padrão de qualidade de todos os dois primeiros citados. Apesar do experimento Hugwug não falar, as falas de seu cardboard são dubladas por Zachary Preciado. O que nos leva a crer que, talvez, ela realmente fosse a voz do temido monstro. Se você gostou do vídeo, está gostando dessa série de história completa dos personagens de Pop Playtime, que eu estou produzindo aqui no canal? Então já deixe seu like, para poder continuar essa série que eu estou amando produzir para vocês. Esqueci de dizer algo sobre o temido Hugwug. Deixe aqui nos comentários, aliás, comente qualquer coisa. Eu leio todos os comentários de vocês. E vai ser um imenso prazer ler o seu que está agora me assistindo. Ama a franquia Pop Playtime assim como eu? Então me dê uma chance e se inscreve aqui no canal. Garanto que você não irá se arrepender. Ha! E antes que eu me esqueça. Se quiser saber, sempre que eu lançar algum vídeo novo, ative o sininho de notificações, pra você nunca perder os conteúdos aqui do canal. Bom, acho que isso é tudo. Espero que tenham gostado de mais esse episódio de História de Brinquedo. Isso foi tudo, e eu fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri